Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor venha hoje guardar e proteger de todas as formas. A sua família. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos orar pelo que temos de mais importante na nossa vida, que é a nossa família. Amado e amada, estamos em tempos difíceis, tempos de guerra, de lutas, tempos de crise, de pestes e de pandemia. Estamos vivendo um tempo em que precisamos orar mais e clamar sem cessar ao nosso Senhor Jesus, para que Ele nos dê força para continuarmos nessa batalha. Mães e pais de joelhos, famílias inteiras de pé, este é o nosso papel, porque a nossa força vem de Deus e é a Ele que temos que nos prostrar e implorar pelo Seu perdão e pela Tua misericórdia, para nos livrar de todo este mal. Então vem comigo para juntos unirmos a nossa fé num único clamor que alcance a providência de Deus e a Sua proteção. Deixe seu nome aqui nos comentários com as bênçãos que você espera receber do Senhor e compartilhe essa mensagem para abençoar mais pessoas. Pai amado, guarde e proteja a minha família de todo o mal, em nome de Jesus. Escreva mais uma vez, amada, e repita várias vezes essa frase durante todo o seu dia. Pai amado, guarde e proteja a minha família de todo o mal, em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 21 de março de 2021, e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos aqui, para nos humilhar na Tua presença, para pedir que proteja e guarde a nossa vida e a vida de toda a nossa família. Pai querido, estamos vivendo um momento difícil, com hospitais cheios de pessoas lutando contra a morte, padecendo com o vírus da Covid, e não sabemos mais o que fazer. Vem, Senhor, em cada leito de dor e sopra o seu ar de vida. Livra, meu Deus, das garras da morte. Tenha misericórdia, Senhor, de tanto sofrimento. Perdoe os nossos pecados, meu Deus, e nos livre de todo o mal. Toma conta da nossa vida, meu Pai, e impeça esse vírus de invadir o nosso corpo. Fortalece a nossa imunidade, Senhor, para combater cada invasor que tentara entrar para nos aduzir. Vem, Senhor, em cada leito de dor e sopra o seu ar de vida. Livra, meu Deus, essas pessoas das garras da morte. Tenha misericórdia, Senhor, de tanto sofrimento. Perdoa, meu Pai, todos os nossos pecados e nos livre de todo o mal. Toma conta da nossa vida, meu Pai, e impeça esse vírus de invadir o nosso corpo. Fortalece a nossa imunidade, Senhor, para combater cada invasor que tentara entrar para nos adoecer. Destrói, meu Deus, com todos os inimigos que querem nos atacar. Elimina toda seta apontada para nós. Corta os laços de morte. Afasta os assaltos, acidentes e balas perdidas. Quebra todas as correntes que nos prendem. E reconstrói tudo aquilo que as forças das trevas destruíram. Cuida da nossa família, Senhor, dos nossos pais, dos nossos filhos. Cuida do nosso lar, do nosso trabalho, do nosso casamento e das nossas finanças. Livra-nos, Pai querido, de toda inveja, mentira, calúnia e difamação. E de toda maldade que se desfaça de bondade. Afasta-nos, Senhor, dos sentimentos negativos, de todo ódio, raiva, rancor e vingança. Ensina-nos, meu Deus, tudo o que devemos aprender. Ajuda-nos, Pai, a usarmos os nossos dons e talentos. Pois nós e a nossa família serviremos a Ti, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que atenda a todos os pedidos de oração que foram colocados aqui neste canal. E que traga a benção tão desejada para esta pessoa que ora aqui comigo. Preenche, meu Deus, o vazio da Sua alma e acalma o Teu coração aflito. Tira, Senhor, todo este fardo pesado das Suas costas. Alivia suas dores, meu Pai, e derrama o Teu bálsamo sobre as Suas feridas. Abençoa a Sua família, meu Deus, e estoura os casamentos destruídos. Recupera o amor entre pais e filhos. Renova os Seus relacionamentos. E traga a harmonia e paz para a Sua união. Abastece a Tua mesa, meu Pai, e traga a Tua provisão. Enche os Seus celeiros com a Sua fartura. E coloca abundância em Seu lar. Multiplica os Teus frutos, meu Deus, e prospera todas as áreas da Sua vida. Traga a Tua bênção, Senhor. E concede um emprego de carteira assinada para quem está desempregado. O pagamento de todas as suas dívidas. O sucesso para os seus negócios. E a Fartura nas suas finanças. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ronges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, para que tome a família desta pessoa, que me acompanha em oração, e coloca as Tuas mãos sobre ela. A Tua palavra nos diz, no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Então, Senhor, nós confiamos em Ti, e mesmo estando andando pelo vale da sombra da morte, nós nos guiamos pelas Tuas verdades e não nos afastamos da Tua presença. Respeitamos Teus mandamentos, meu Pai, e seguimos Teus passos, e assim não tememos mal algum. Tira, Senhor, todas as amarras que nos prendem. Afasta os inimigos que tentam nos destruir. Elimina todas as setas inflamadas do mal. Expulsa tudo que não pertence a Ti. Destrói, Senhor, com todo o trabalho de magia, feitiço e bruxaria. Quebra com todas as correntes que nos impedem de crescer e prosperar. Corta todos os laços de morte. Derruba as muralhas que se levantam na nossa frente. Afasta os acidentes, assaltos e balas perdidas do nosso caminho. E extermina com toda a maldição hereditária ou lançada sobre nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos a vida desta pessoa, a sua família e todas as suas lutas, os seus desejos e necessidades. E te peço, meu Deus, que realize o teu pedido de oração e o pedido de todos daqui do canal. Clamamos, meu Deus, para que tudo seja feito conforme a sua vontade e que todos os teus planos se cumpram na nossa vida. Que a tua graça nos alcance e que os teus propósitos se realizem em nós. Fortalece-nos, Pai, com o teu Espírito Santo e nos ensine a fazer a tua boa obra aqui na terra. Que esta sua semana seja de infinitas realizações e de grandes conquistas. E que toda a obra do maligno caia agora por terra da sua vida. E é isso que te pedimos, meu Pai. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém.